Eu tenho um irmão, uma raparinha e uma mulher Eu tenho um irmão, uma raparinha e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher é feita e de mim irmão sou fã Minha mulher é feita e de mim não sou fã Minha ela é feita e de mim irmão sou fã É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Eu tenho um irmão, a rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, a rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeite de mim, eu sou fã E minha rapariga tchê 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 Minha mulher respeite de mim, eu sou fã E minha rapariga tchê 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 É rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga Me chama no piseiro Eita, bom demais! Vamos para o rapê! Vem pra cá, vem pra cá! Príncipe da pisada é com vocês! Bora, Jotinha! Eita, cadê o pisado? Ai, Jotinha! Ai, Jotinha! Chega um fim de semana, eu vou ligar meu paredeado Chega um fim de semana, eu vou ligar meu paredeado Convidar, Sovinha, foca o papetão Convidar, Sovinha, foca o papetão Louve, é ti a pisado? Louve, é di que a除anja eu vou dizer Louve, é ti a pisado? Louve, é di que eu vou falar Oh, quica, 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 bate com a bunda no chão Oh, quica, 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 Oh, quica, 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 bate com a bunda no chão Oh, quica, 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 Marche! Ai, Jotinha! Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paridão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paridão Convida a sovinha, vai ficar um rabiatão Convida a sovinha, vai ficar um rabiatão Convida a sovinha, vai ficar um rabiatão Convida a sovinha, no que eu vou dizer Convida a sovinha, no que eu vou falar Ô Kika, 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 bate com a bunda no chão Ô Kika, 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 com a mão no paridão Ô Kika, 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 bate com a bunda no chão Ô Kika, ô Kika, vai! Ai! 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 Paredão, filão, paredão Paredão, pai e filha E olha ela, e olha ela Via de Papa Rico meu, dança a favela E olha ela, esbanjando a sedução Desceu da sua invoque pra curtir o paredão E olha ela, e olha ela Via de Papa Rico meu, dança a favela E olha ela, esbanjando a sedução Desceu da sua invoque pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e subindo e nem curtindo o tocadão Ela bate o bumbum no paredão Bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e subindo e nem curtindo o pancadão E olha ela, e olha ela Via de Papa Rico meu, dança a favela E olha ela, esbanjando a sedução Desceu da sua invoque pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo e subindo e nem curtindo o pancadão Meu parceiro Nery Brasil Meu parceiro Nery, obrigado pelo convite E ela bebeu todas, perdeu a noção Ou tá fazendo a dança da panela de pressão E ela bebeu todas, perdeu a noção Ou tá fazendo a dança da panela de pressão Bote uma mão na frente, ou tá na cabecinha O rosa, rosa, o sona sem anguim Vai girando, vai E quando ela bebe, ela perde a linha Na frente do paredão, ela faz a dancinha Ou já virou sucesso, tá na boca da galera Todo mundo tá fazendo a dancinha E quando ela bebe, ela perde a linha Na frente do paredão, ela faz a dancinha Ou já virou sucesso, tá na boca da galera Todo mundo tá fazendo a dancinha da panela Ou gira, gira, gira Ou gira, gira, gira Ou gira, gira, gira Ou gira, gira, gira Ai menina E ela bebeu todas, perdeu a noção Ou tá fazendo a dança da panela de pressão E ela bebeu todas, perdeu a noção Ou tá fazendo a dança da panela de pressão Bote uma mão na frente, ou tá na cabecinha Ou rosa, rosa, o sona sem anguim Vai girando, vai Ou gira, gira, gira Ou gira, gira, gira Ou gira, gira, gira Ai, vai ao pisão Peguei minha safona Para mim, para o forró Aqui com o Romário A pisadinha é bem melhor Peguei minha safona Para mim, para o forró Aqui com o Romário A pisadinha é bem melhor Não deixe de bobeira E entra no salão Quero ver subir poeira Ou pega a moreninha Não deixe de bobeira E entra no salão Quero ver subir poeira Olha, poeira tá subindo Suor está descendo A gente vai gritando Vai, vai O trem, vem Vai, a poeira Tá subindo Suor está descendo A gente vai gritando Vai, vai O trem, vem Tem uma diferença A diferença tá no ar Chegou de carro novo A mulherada Quem anda A diferença A diferença tá no ar Chegou de carro novo A mulherada Quem anda A diferença Vai Peguei minha safona Para mim, para o forró Aqui com o Romário A pisadinha é bem melhor Peguei minha safona Para mim, para o forró Aqui com o Romário A pisadinha é bem melhor Eu pego a moreninha Eu deixo de bobeira E entra no salão Quero ver subir poeira Eu pego a moreninha Eu deixo de bobeira E entra no salão Quero ver subir poeira Olha, poeira Nossa, subindo Suor está descendo A gente vai gritando Vai, vai O trem, vem A poeira Tá subindo Suor está descendo A gente vai gritando Vai, vai O trem, vem A diferença A diferença A diferença Tá doado Chegou de carro Nova mulher A pra quem anda A diferença A diferença Tá doado Chegou de carro Nova mulher A pra quem anda A diferença Vai A diferença A diferença O trem, vem Vai Vai Chega pra cá Minha galera Que agora eu vou mostrar Ouvi trazer um novo estilo Que vocês vão adorar Que é a dança Do moído E tô bem na peneirinha E os caras Pra ser bom Tem que mexer A budinha E a mulher Pra ser melhor Tem que quebrar Na cadeira E pra ser melhor ainda Tem que ralar Na peneira Na peneira Na peneira Na peneira Peneira Na peneira Na peneira Na peneira Peneira Na peneira Na peneira Na peneira 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 Que agora eu vou dançar Vim trazer um novo estilo Que vocês vão adorar E é a dança do bonito E o cabra pra ser bom Tem que beijar a bundinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar na cadeira E pra ser melhor ainda Tem que ir lá lá na pene É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira Obrigado.